Fala Fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje venho trazer atualização sobre a negociação com o zagueiro Jemerson, e venho também ler a análise que fiz ontem no perfil oficial do canal lá no Insta. Vi que repercutiu bem, muitas pessoas gostaram, rendeu um bom debate, então resolvi trazer aqui para o canal também para saber a opinião de vocês aí nos comentários. Lembrando que, se gostarem, não se esqueçam de deixar o like. Isso pode não significar muita coisa para vocês, mas para mim que crio os vídeos, o like é essencial. Então me dá essa moral aí, Fiel. Sem mais rolações, solta a vinheta e bora para o vídeo. Mesmo não sendo o único clube interessado na contratação do zagueiro Jemerson do Mônaco, o Corinthians tem como trunfo para fechar o negócio o desejo do jogador de voltar ao Brasil. Sem atuar pela equipe francesa, o zagueiro já recebeu propostas de outros clubes do país, mas manifestou o interesse de sair. Uma das ofertas foi do Amiens, que acenou com cerca de 1,5 milhões de euros para comprar o jogador em um contrato de quatro anos. Diante disso, o Timão busca um empréstimo sem custos até o meio do ano que vem, quando termina o contrato dele com o Mônaco. O clube francês se mostrou aberto a negociar a transferência e tenta garantir participação em lucros de uma eventual transação futura do zagueiro. Nas conversas, também está em pauta uma dívida dos franceses com o defensor. Revelado no Atlético Mineiro, depois de ter o início na base pelo confiança, Jemerson está na Europa desde 2016, mas perdeu espaço nos últimos anos, sobretudo após a chegada do técnico croata Niko Ková-Chalmona. Neste ano, fez apenas um jogo, em 28 de janeiro, contra o Saint-Etienne pela praça da Liga Francesa. Na época, o zagueiro foi adquirido por seu atual clube por quase 50 milhões, e até 2018, teve algumas convocações para a seleção brasileira, mas acabou ficando fora da disputa da Copa do Mundo da Rússia. No ano passado, teve negociações avançadas com o Flamengo, mas acabou seguindo na França. Vale lembrar que o alvinegro vem de olho no mercado, e quer o reforço para a defesa já há alguns meses, depois que Danilo Avelar sofreu uma lesão no joelho, porém as buscas se intensificaram. A ideia é a contratação de um jogador para ser titular ao lado de Gil. O elenco hoje, conta ainda com Marlon e Bruno Mendes. Ontem eu me recusei a fazer uma análise no pós-jogo. Estava totalmente de cabeça quente, e tudo que eu fosse escrever ali, poderia acabar passando do ponto. Respirei fundo, fui dormir, acordei, e de cabeça mais fria, vim analisar aqui algumas coisas, alguns pontos, não somente do jogo de ontem, mas da temporada inteira em si. Começando pelos maiores responsáveis de tudo isso, na minha opinião. André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Wilson e companhia ilimitada. Eu fico me perguntando se vocês conseguem pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilos, sabendo que estão manchando a história do esporte Clube Corinthians Paulista. Após ficar quase 4 meses com os salários atrasados, há pouco tempo atrás, o clube já está novamente, caminhando ao terceiro mês sem pagar os jogadores. Uma péssima gestão, uma péssima administração, uma roubalheira sem fim. É aquele caso, vocês fingem que pagam, eles fingem que jogam. Cássio, você é ídolo, mas esse ano você não está bem. Deveria reconhecer isso e pedir para ir para o banco de reservas, já que o Mancini e a sua batuta jamais terão essa coragem de te barrar pelo seu tamanho. Seja humilde, deixe o Walter jogar, ele está em um momento melhor que você. Para mim, de todos que eu vi, você é o maior. Mas assim como chegou o fim da era Dida, da era Rogério Ceni, da era Marcos, está chegando também o fim da era Cássio. E aos torcedores, passadores de pano, ele teve culpa no gol de ontem também. Como que dá uma quebrada daquela na bola, tendo quatro jogadores em sua volta para sair jogando curto. Totalmente inaceitável e inadmissível. Gil e Fagner, vocês dois também são ídolos, mas o que está acontecendo? Como que pode os dois estarem jogando esse futebol feio, esse futebol medíocre? Quem assiste os jogos, percebe a falta de vontade de ambos. No gol de ontem, e em muitos outros gols tomados na temporada, vocês dormiram no lance, não deram o bote, deixaram os jogadores livres, não dá, não dá. Fagner principalmente, cara, eu não estou reconhecendo, de verdade, o Fagner está muito mal, muito mal. Ederson, Vital e Everaldo. Eu fui uma das pessoas que me empolguei com Ederson, com os gols dele no Paulistão, gols que nos levaram até a final. Chamei sim de novo Paulinho, fui na onda, mas para chegar ao nível do Paulinho, só se nascer de novo umas três vezes, com todo respeito. Matheus Vital já está indo para o seu terceiro ano de Corinthians, e até hoje, a única coisa que fez de bom pelo clube, foi a jogada para o gol do Rodriguinho, na final do Paulistão de 2018. Fora isso, nada explica a você como titular. Everaldo é um jogador esforçado e só. Sid Clay. Na primeira passagem por aqui, deixou uma boa impressão sim, estava fininho, estava leve, em sua volta, porém, voltou totalmente acima do peso. Eu ainda me pergunto, como ninguém do Corinthians percebeu isso? Como ninguém notou? Não é nada contra quem é gordo não, rapaziada, sou gordinho também. Mas, para um jogador de futebol, o mínimo que a pessoa tem que ter, que o atleta deve ter, é o comprometimento com a forma física, coisa que o Sid Clay não está tendo, e não teve até agora. Ele não está jogando absolutamente nada, lento, preguiçoso, dá raiva de ver o Corinthians jogar com o Sid Clay em campo. A maneira em que ele participou, assim, entre aspas, da jogada no gol do América ontem, é para fazer o torcedor corintiano perder a paciência, e ir lá no aeroporto cobrar sim. Bater não, mas cobrar sim. Cantijo, Bocelli, Arauz e Bruno Mendes. Cara, o Cantijo no começo do ano, era o Toni Kroos para todos nós. Depois que pegou, aí esse vírus, seu rendimento caiu muito, mas mesmo assim, ele ainda é acima da média, em comparação aos seus concorrentes. Deixar ele no banco, e botar o Ederson ou o Camacho, para jogar é sacanagem, filho. Bocelli sempre foi injustiçado, na minha opinião. Quando teve sequência, sempre marcou seus gols, e mesmo assim, nunca foi preterido, por nenhum técnico, para ser o nosso centroavante titular. Agora que o contrato dele está acabando, não adianta mais calar, mano. Ele não vai render, ele já sabe que vai embora, vai ficar se forçando para quê, e vai jogar para quem. Arauz é novo, tem muito que evoluir ainda, mas por que não dão sequência ao garoto? Insistem tanto em Matheus Vital, Ramiro, por que não estir também no chileno? Comprou para quê? Para deixar de enfeite? Bruno Mendes, na minha opinião, é um zagueiro de bastante qualidade. Eu tenho a ciência, claro, de que nos jogos, que recebeu oportunidades, falhou em sua maioria. Mas isso aí é a falta de ritmo, e entrosamento com os demais. Compraram o moleque, e nunca deram uma sequência. Passaram vários treinadores, e nenhum colocou o menino para jogar uns sete jogos seguidos. Pelo contrário, quando colocavam, era para fazer função de lateral, coisa que ele não é. Queimaram um grande zagueiro. O Ramiro, ele é esforçado. O que lhe falta na parte técnica, ele sempre tenta compensar com a raça. Quem entende o mínimo de futebol, enxerga a entrega dele em campo. Ele corre pelo time todo, mas o máximo do Ramiro, não é suficiente para o tamanho do Corinthians. Precisamos que algo mude urgente. Se continuar assim, vamos ser eliminados precocemente, de mais uma competição no ano. E os riscos de cair no Brasileirão, infelizmente são enormes. Tchau, tchau, tchau. Tchau.